Amazônia Amazônia É nossa Amazônia 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 É nossa É nossa É nossa Caia pompa rola E a no mani xingua Guayaura xocrina Tadirapé ou rubu Li bat saca la já Guayaura xocrina Amazônia 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 É nossa Amazônia, 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 em nós Amazônia, 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 Amazô Os xamãs que sonham o amanhã Sempre o vento, a terra e o mar Quem ouve a voz de Tupã Vai vestir o seu focar E quando Irassema chamar Todo o sangue de índio Guerreiros da floresta vão brotar Num grito, a terra vai parar Matibu, Calapalo Xocleng, Xavanta Matasho, Caicane G, Caribe Arara, Suruí Javai, Aroquim Amazônia 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 É nossa Amazônia 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 É nossa É nossa É nossa Amazônia 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 É nossa Amazônia Amazônia Amazônia, Amazônia, Amazônia é nossa Amazônia, Amazônia, Amazônia é nossa